Fala pessoal, canal Verdão 12, vamos para as notícias de hoje. Antes inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. Palmeiras confirma a lista de inscritos do Mundial de Clubes. Nomes dos 23 atletas inscritos para a disputa. Que estarão à disposição da comissão técnica no torneio. A semifinal contra o Al-Ali, do Egito, será na terça-feira, às 13h30, de Brasília, em Abu Dhabi. Veja a lista dos inscritos no Mundial. O elenco do Verdão viajou para Abu Dhabi com 27 atletas. Os cinco atletas cortados para o Mundial de Clubes são Renan, Patrick, Menino, Giovanni e Vanderlan. Abel explica a ausência de garotos da base na lista do Palmeiras para o Mundial. As duas mais curiosas são Patrick e Menino. O Patrick é um volante tal qual é o Zé, Rafael, tal qual é o Jailson, tal qual é o Danilo, tal qual é o Atuesta. Deste cinco escolhi quatro, e o Patrick foi preterido em função deste momento aqui, de estarem em melhor forma os outros quatro. Foi apenas isso. Em relação ao menino, vocês sabem que ele é um coringa que temos, que pode jogar na lateral direita, como oito ou como sete. Optamos para jogar como sete temos Dudu e Breno, de volantes temos Atuesta e Jailson, e na lateral temos Mike e Marcos Rocha. São as minhas decisões, completou. Abel Ferreira fez questão de afirmar que havia conversado com os atletas antes de falar com os jornalistas. Deixe seu like para avaliar o meu trabalho. Ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo.